Oi gente, bom hoje a gente vai ver aí mais um episódio de Outlander e dessa vez a gente vai assistir o episódio 6 da sétima temporada de Outlander, então bora se inscrever no canal, curtir o vídeo e me seguir nas redes sociais todas as Patrick Rocha PR, lembrando a vocês que aqui no canal tá rolando análise de episódio, livro versus série e o react do episódio, então assim, vai dar uma conferida em todos os conteúdos que tá sendo lançado a respeito de Outlander, que são vários, não só esses três, e tá sendo lançado vários outros vídeos a respeito de Outlander também durante a semana, vai dar uma conferida lá na playlist. Então é isso gente, bora ver o episódio. Então é isso, que é o Simon. Como eu estava na cidade de New York? Ó Eu vou se juntar as troupes e marchar para o Hubberton, não deveria ser mais de um dia ou dois de longe. No episódio passado, eles mal se falaram. Vamos ver se nesse eles vão ter mais interação. Eu confio em ele completamente. Vem agora. A doida. Eu esqueci o nome dela. E aí, meu Deus. Pronto. 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 Não. Ele chamou a Miss Glenn Denning a haggard old goat breast. Não ri. Não ri. Eu tô muito impressionada. Eu não adoro com o meu pai de novo. Desde antes da Terra. Eu não vou concordar mais. O corte seco... Não, mudou de... de... Humor rapidinho, a cena, você viu? É, James, você não toma cuidado de sair atirando sem ver, não, tá? Oh, Claire. Oh, meu Deus do céu. Ela se matou cedo, a Raven. E não era assim também, não. Mas se matou... Olha aí, Claire. É, Claire é difícil. Claire. Ai, meu Deus. Ai, Claire, mulher, você não se orienta, viu? E onde ela chega, tem gente pra ela tratar, é incrível isso. Ele sempre coloca ela perto dos doentes, pra ela poder tratar, e já sente que ela é médica. Te adoro, mulher. Tuberculose. Tadinho. Tadinho. Oh, William. Toma essa peste. Water. Drink water. Dá pra morrer, coitado. Eu amo ela. Como assim, cara? Ela não reconheceu? Como assim? Ah, não, gente. Essa tá forçando demais, cara. Pelo amor de Deus. Eu já falei isso antes, mas no livro, os filhos do Jamie são a versão do Jamie. A Brianna é a versão feminina do Jamie, e essa é a versão mais nova do Jamie. A Claire, no livro Velho Andando, fala assim, esse é o William. Eu conheço esse andar. Hum. Eu não sou. Eu visitei sua casa na Brasileira, e eu ainda sou um garoto. Gente, eles inverteram! Na verdade, quem fala isso é a Claire. Quem é? Meu irmão é o colonel na milícia. Nós fomos separados, e eu fui capturada. E se você falar com o seu sergente regimental, talvez você pudesse expar alguns herpes e medicina. Ele é uma gracinha, né? Gente, eu tô revoltado. Como é que deu a série isso com a Claire? Não reconheceram ele. Ele que não reconhece ela. Eu não sei. É difícil descrever, mas... Roger, tem... 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 Ou quem sabe um riachinho, uma lagoazinha igual lá na terceira temporada. Porque talvez seja o local ali em cima, né? Porque aquela represa foi construída, a Briana fala, uns 20 anos, 25 anos. Então eles construíram ela, fecharam a água, subiu. Então ali naquele ponto onde foi alagado, talvez existisse um ponto ali de algum portal. Eu tinha esquecido como era esse no livro, mas agora eu já lembrei como é que é. Calma gente, calma, cadê o William? Então solta o povo, ai. Pra você manter prisioneiro, você tem que prover esses prisioneiros. Solta a galera aí, ô britânico. Isso é gostosinho, solta o povo. Não, gracinha, oi, moço. Eu lembro disso. Delícia. Fazendeira e porco, Jamie e a porca branca. That kind of thing shouldn't be lost, shouldn't it? Hmm, satanás. Hmm, carai. Roger! Pra exceção, o que você tá entregando, rapaz? Coleguinha, 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 colegaão, colegaão. Olha lá o satanás. Coleguinha, colegaão, colegaão. Eu amo que o começo da prisão da Clare, o soldado falou pra ela, não pode sair os prisioneiros daí. Passa um tempo, mas eu tava falando, ó, as três prisioneiras aqui, vocês vão fazer isso e se isso é de fora, ali desse lado, que eu vou pra esse lado aqui buscar tal coisa e a gente se encontra aqui em meia hora. Ih, coitado, vai morrer. Olha lá, o satanás. Ah, que ódio. Ah, meu, eu tô falando. Presta atenção nas coisas que você entrega, Roger. Presta atenção. Ainda mais pro satanás. É que ódio desse homem. Ok, bye bye. Ninguém te convidou. Cadê o outro? Tá faltando um. Isso tudo aí acontece na reunião da maçonaria, não é não? Vamos te envenenar. O que que a falta de um chumbi não faz, hein? Vocês iam agradecer um chumbi no futuro. Morreu. Estão mudando muita coisa, gente. Estão mudando muita coisa. Uma vida pela outra. Gente, até ele fica com raiva, ele fica a cara do Jimmy. Ai, eu ouro que no livro eles falam isso. Eu conheço esse olhar de raiva. Uma vida pela outra. Lado, William. Caralho. Espero não te ver de novo. Ai, gente, ó. Vamos trabalhar essa amizade aí, ó. Priminhos. Ai, ai, ai. Liberdade cantor, hein, Claire? Mas tudo à luz do dia era pra ser à noite. Eu acho. Estou falando que eles estão enxugando muita coisa. Tadinha, ela sofre muito pelos pacientes dela. Tadinha, ela sofreu muito pelos pacientes dela. Então, gente, vão ser oito episódios e a gente já tá no seis. Eles têm que ir... A guerra do próximo episódio já deve ter acontecido uma batalha. Eles devem ser só meia hora de batalha. Porque eles têm que ir pra Escócia. Porque o último episódio acontece tanta coisa. Se for seguir o livro, o final do livro sete, acontece tanta coisa, mas tanta coisa, que eu vou te falar. Minimum uma hora e meia. Porque se eles não for pra Escócia no próximo episódio, eu acho que eles vão cortar, viu? O final do livro sete não deve ser o mesmo final aí da série, não. Ah! Gente, eu fiz um vídeo sobre os irmãos Hunter. Vai lá dar uma olhadinha, já tá no canal. Será que já vai rolar aí? Quem é esse homem? Que roupa é essa? Daniel? Não sei se eu tô confundindo os nomes. Ah, não, acho que não. Tô confundindo. Pode sim, e deve. Ah, não é esse não. Tô confundindo, porque ela vai falar de uma história de um cara aí, com tal de... Albert? Não lembro. Vamos ver se vai aparecer aí. É coisa... História americana, então... Não conheço. Meu casal. Gente, cadê? Eu quero ver a Rod e a Brianna. Coisas interessantes estão pra acontecer. Olha a sua cara. Oh! Um gostoso. Gente, cadê o John? Falando nisso. Olha isso. Graças a Deus, chegamos. Nicola Lévy. Nicola Lévy. Nicola Lévy. Olá, olá. Mudaram o ator! Mudaram o ator! E infelizmente eu sei por que que mudaram o ator. Eu tô falando, a batalha tem que ser nesse episódio. Mesmo assim, não estender o episódio todo. A gente precisa chegar na Escócia nesse episódio que vem. Rob Cameron tem um olho quente para você. Na verdade, não é o Roger que fala isso. Mas, estou ansioso para o próximo episódio. O pau vai quebrar. Olha a roupinha nova dele! Que bonitinho! Parece um saco de saber, de passar pano no chão. É no próximo. A Pratical Guy for a Time Travel. Esse episódio que vem promete! Uh! Uh! Cara! Ai, na minha análise, eu não vou poder nem falar quem o Roger encontrou. Porque mudaram o ator. Não sei se as pessoas reconheceram. E o Roger não bate nele. Quando é contra? Bom, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu até que gostei. Eu achei esse episódio um pouco... Sabe? Só o final dele trouxe grandes coisas para a gente. Mas, é o que tem. É o que tá tendo. Eu tô mais ansioso para ver o próximo episódio. Então, assim... O próximo episódio promete. Espero aí. Tô ansioso. Então, é isso, gente. Vai lá assistir a análise do episódio. E o react do episódio também. E essa semana vai sair vídeo falando sobre esse personagem que o Roger encontrou. Bisbilhotã na casa dele. Então, bora se inscrever no canal. Curtir o vídeo. Me seguir nas redes sociais. Todas. Patrick Rocha PR. E até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.